Olá pessoal, eu sou a Tia Cris e hoje nós vamos começar um curso que eu tinha prometido para vocês, é o curso de violão. Bom, eu convido vocês todos a participarem desse curso porque o violão é um instrumento que você pode estar usando em vários lugares, em várias situações. Se você é professor de criança pequena, você toca com os pequenininhos na sua sala, anima e as crianças cantam, você pode pegar o violão, fazer uma filha andando pelo pátio, eles estão cantando, fazendo uma filhinha de trenzinho atrás, você tocando violão. É muito bom, é muito lúdico e é muito gostoso também. Se você é pai ou mãe, você pode cantar e tocar para os seus filhos, isso é muito gostoso, esses momentos ficam gravados para sempre na cabecinha deles e na nossa também. É uma terapia e se você é avô ou avó, você pode tocar para os seus netos, para a sua família, você pode realizar um sonho que você tinha há muito tempo. Bom, a música só faz bem para a gente, né? Então, estou convidando vocês para participarem deste curso que eu vou fazer. É um curso bem simples, é um curso que eu aprendi de uma maneira simples. Então, eu vou passar para vocês de uma maneira simples, serão músicas infantis, mas vocês sabem que quando a gente aprende a tocar uma música direitinho, no ritmo, afinadinho, a gente consegue tocar muitas outras músicas e aí cada um depois vai tocar o que gostar mais, né? Eu vou fazer um curso direcionado para crianças e professores de crianças, pais e avós. Então, é um curso bem familiar, mas é muito gostoso, divertido, a gente vai dar muita risada e eu vou ensinar vocês passo a passo tudo o que vocês podem aprender para tocar violão. E lembrando que é um curso de acompanhamento de violão, não é um curso solo. O curso solo é quando você toca o violão sozinho. Não, esse curso é um curso que você tem que cantar. Então, se você gosta de cantar, é um prato cheio, porque você já sabe o principal, você gosta do principal que é cantar. Então, o violão vai te acompanhar na sua voz, nas suas músicas que você gosta de cantar e tal. Então, nós vamos começar a primeira aula, hoje é a primeira aula, com o conhecimento do violão em si, do instrumento, tá? As partes do violão. E todo mundo está preparado? Vocês conseguiram emprestar o violão de alguém? Compraram o violão? Se não compraram ainda, não comprem o violão sem antes a Cris falar qual que é o melhor, porque às vezes a gente compra o violão achando que ele é o máximo, assim, e ele não é. Principalmente para quem está começando. Eu tenho algumas dicas que eu vou passando para vocês, tá? Uma dica importante, se você for comprar um violão novo, é que seja cordas... que ele tenha as cordas de nylon, porque as cordas de aço machucam muito os dedos, tá? No começo. E outra coisa, conforme você for estudando, que você for usando bastante os seus dedos aqui, nas posições que você for aprendendo a fazer, vai formar uns calinhos aqui na ponta dos seus dedos. Porque forma mesmo. No começo dói um pouquinho, porque você aperta as cordas e tal, mas depois... aí forma um calinho. Você não tira os calinhos, se você for para manicure, essas coisas assim, não tira os calinhos. Deixa os calinhos lá, porque eles ajudam depois a não doer quando você for tocar, tá bom? Mais uma coisa, as unhas não podem ser muito compridas aqui da mão direita, tá? E... porque você vai usar para fazer dedilhado, tocar e tal. Então, não pode ter as unhas muito compridas. Bem, vamos começar então a primeira aula. Vocês estão preparados? Sim? Então, vamos lá. Primeira aula de violão com a tia Cris. A primeira coisa que eu quero ensinar a vocês, pessoal, são as partes do violão. Essa parte aqui é o corpo do violão. É o corpo do violão. Aqui dentro do violão é onde se reproduz o som. Então, ele dá a ressonância. É a caixa de ressonância. Aqui, assim, nesse círculo, é onde você tem que tocar para poder o som entrar lá dentro e voltar, tá? Aqui é o braço do violão. O braço do violão é onde você vai fazer as posições do violão com essa mão, com a mão direita. E aqui é a mão do violão. Aqui fica o local onde você afina o seu violão. Aqui, assim, tem os botões, né? Que você... é craviola que você precisa estar sempre afinando mais pra frente. Eu vou ensinar a vocês como é que se afina o violão. E aqui é o braço do violão. Bom, o violão é dividido, então, nessas três partes. Corpo... vamos repetir? Corpo, braço e mão. De novo. Corpo, braço e mão. Muito bem. Aqui no braço tem várias divisões. Vocês estão vendo aí no violão de vocês, tem uma parte aqui, que é... Deixa eu aproximar bem agora a câmera, pra vocês poderem ver direitinho, bem pertinho, que é o que eu tô querendo mostrar, tá? Vou aproximar. E depois vou dar uma baixadinha aqui, porque eu tô gravando sozinha hoje, gente. Tá. Então, aqui, são várias casas que tem. Essa aqui é a primeira casa. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e casa 5. Normalmente, na casa 5, tem uma bolinha, tá? E se não tiver uma bolinha no seu violão, você pega um esmaltezinho branco e marca a casa 5. Porque é bom ter essa marquinha que dá uma noção de direção quando você vai fazer as posições. Então, ó, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e casa 5. Vocês estão vendo? Essa aqui se chama traste. Traste são as divisórias. Então, a primeira lição que eu quero que vocês aprendam, assim, como uma lição mesmo, que vocês precisam memorizar, é o seguinte, cada corda dessa, ó, tem um nome, tá? Essas cordas se chamam Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. De novo. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. E isso, isso você vai memorizar. Depois eu vou pedir, a gente vai fazer um exercício no papel e eu vou escrever o nome dessas notas pra vocês, tá? E vocês vão conseguir memorizar tanto fazendo aqui no violão de vocês, quanto estudando, como fazendo os desenhos que eu vou ensinar. Bom, o primeiro exercício prático que eu quero ensinar pra vocês é o seguinte, vocês vão pegar o violão solto, tá? Com o polegar, que tá nessa mão aqui, polegar, que a gente vai chamar de P. P. Esse dedo agora, de hoje em diante, se chama P, de polegar. Esse dedo se chama I, de indicador. Esse dedo se chama, é, polegar, indicador, médio, M, M, de médio. E esse aqui, onde coloca o anel, se chama A, de anelar. O mindinho a gente não vai usar. Então, ó, P, I, M, A. Repita comigo, ó, P, I, M, A. De novo, P, I, M, A. Então, agora, seus dedos têm letras. Esses dedos da mão direita têm letras. Eu tô até com vontade, sabe do quê? De desenhar essas letras aqui, pra vocês não esquecerem. Eu acho que eu vou desenhar aqui na frente e vocês desenham aí também, na casa de vocês, tá? Então, olha só. Não sei se eu consigo desenhar, porque é com a outra mão, né? Pra quem é canhoto, é fácil, ó. P, de polegar. P. P. I, de indicador. I. I. Médio, de dedo médio, né, gente? Porque ele é o maior, podia ser maior, né? Tá. E anelar, porque eu coloco anel. Anelar. Anelar. Aí, ó. P. I. I. M. A. P. I. M. A. P. I. M. A. P. I. M. A. Desenhe aí na sua mão também, tá? Tudo que eu for fazendo, vocês vão fazendo junto. Então, você vai pegar o seu dedo P, que é o dedo polegar, e vai começar a fazer esse exercício aqui, ó. Na corda Mi, que eu já ensinei pra vocês, Mi, ó. Mi, Lá, Ré. Mi, Lá, Ré. Você vai usar o polegar e vai tocar aqui, Mi. Parou? Lá. Ré. De novo. Só as três primeiras. De novo. De novo. Tá saindo um som bem limpinho? Tá bom. Parou. Aí você vem agora com o seu dedo I, M e A. E você vai puxar essas três cordas de baixo. Essas aqui, ó. Você vai puxar para cima. É diferente do polegar quando você tem que puxar as cordas para baixo. Aqui você tem que puxar as cordas para cima, tá bom? Então, olha só. Indicador, você puxa a primeira corda. Como que é o nome dessa corda aqui, ó. E aí, ó. Mi, Lá, Ré, Sol. Puxa a corda Sol para cima. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Tá vendo como é? Mi, Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si, Mi. Esse é o seu primeiro exercício. Vocês estão vendo que a gente nem está usando essa mão aqui ainda, né? Mas esse exercício é muito importante. Esse você tem que dominar. Você vai ter que estudar a semana inteira. Até ficar perfeito, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá vendo? Você tá vendo que a sua mão aqui, ó. Ela fica acomodada aqui em cima do violão. E aqui ela fica que nem um relógio pendurado assim, ó. Um pêndulo. Sua mão tem que ficar soltinha aqui, ó. Aí você vem. Mi, Sol, Si, Mi, Mi. Sol, Si, Mi, Mi. Sol, Si, Mi. Até que você consegue fazer essa sequência aqui, ó. Olha, já tá saindo um som bonito, hein, gente? Tá. Depois que você fez esse som, que você conseguiu fazer essa sequência bem certinho, você vai demorar um pouco pra fazer, mas você vai conseguir. Você vai fazer uma alternância. Tô, tia Cris, assim, ó. Você vai tocar o Mi. Mi, Sol, Si, Mi. Lembrando, polegar, indicador, médio, anelar. P, M, A. Não. P, M, P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. P, I, M, A. Polegar, indicador, médio, anelar. Polegar, indicador, médio, anelar. Polegar, indicador, médio, anelar. Até que você vai, que nem o rabozinho, consegue fazer essa sequência aqui. Muito bem. Quando você terminar essa sequência, você vai fazer uma coisa muito legal, que é alternar os baixos. Então você vai fazer a corda Mi. Depois você vai fazer a corda Lá. E depois a corda Ré. Volta para o Mi. Primeira. Agora a segunda. Terceira. Deixa eu dar uma afinadinha aqui, que eu estou achando que está um pouquinho desafinado. Está mesmo, bem o Ré. Tchau. 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 Esse jeito de afinar é bem simples. Mais pra frente eu vou ensinar pra vocês passo a passo de como afinar. Agora tá afinadinho. Então vamos rever o exercício? Vamos ver se vocês conseguiram? Com a corda Mi. Só essa aqui, ó. Lembra dela? Ó. E cuidado pra não estralar, tá? Fazer assim que não pode. Vocês tem que fazer assim, ó. Bem delicadamente, ó. Mi. Polegar, indicador, médio, anelar. Polegar, indicador, médio, anelar. Devagarinho. Com a pontinha do dedo você puxa pra cima as cordinhas de baixo. E essa mão aqui ela fica como um pêndulo acomodada aqui em cima, ó. Tá vendo? Ela tá confortável aqui porque o braço tá em cima do violão. Pega essa curvinha aqui e ela fica no pêndulo bem aqui no redondo onde sai o som. Então faz esse exercício. Esse é o primeiro exercício prático, tá? Então, ó. Ré. Volta pro Lá. Mi. Mi. Lá. Ré. Ré. Lá. Mi. Mi. Lá. Ré. Ré. Lá. Ré. Lá Se você achar muito complicado esse negócio de ficar falando as notas, você só faz assim. Você faz P, M. P, I, M, A. P, I, M, A. Tá? Ok. Conseguiu fazer isso já? Você já tá bom mesmo? Como é que você sabe que você tá bom pra passar pra segunda aula? Quando você conseguir fazer isso aqui, sem nem prestar muita atenção. Já automático, ó. Primeiro exercício. O segundo exercício, usando as três cordas de cima. Mi, Lá e Ré. Então você vai alternar os baixos, tá? Então, ó. Mi. Agora no Lá. Agora no Ré. Corda Ré. Volta pra corda Lá. Volta pra Ré. Tá bom já nisso? Já sabe direitinho? Então me fala o nome das cordas. Vamos lá? Mi. Lá. Ré. Sol. Si. Mi. Mi. De novo. Você vê, tem o Mi grave e o Mi agudo, tá? Todas essas cordas aqui, essas duas cordas, se chamam o Mi. Então, isso aqui você tem que memorizar. Mais uma vez. Como é o nome da primeira corda? Mi. Lá. Ré. Sol. Si. Mi. Agora você. Acertou? Então vamos conferir. De novo. Mi. Lá. Ré. Sol. Si. Mi. Muito bem. Então, como se chama essa parte aqui do violão? Corpo do violão. E essa parte aqui? Braço do violão. E essa parte aqui? Mão do violão. E aqui é a parte da craviola, tá? Onde a gente vai afinar o violão. Onde a gente pode ficar girando aqui as partinhas do violão. O meu violão é um violão que se chama de Jorge, o Estudante. É um violão muito bom. Muito bom pra quem tá começando. Então, é o violão da Tia Cris. Esse violão é um violão básico, é um violão simples, né? Aqueles violões mais sofisticados, não. Mas é um violão muito bom pra quem tá começando. E eu gosto muito dele. Sempre a minha professora indicou esse violão porque eu comecei com 12 anos. E depois eu sempre quis ter um igual, tá? Tem gente que gosta daqueles outros que eu nem sei o nome, mas eu gosto desse aqui, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Treinem bastante essa semana. Porque na próxima aula a gente já vai fazer as posições que a gente faz com essa mão aqui, tá? Lembrem-se então, vocês têm que dominar esse exercício aqui, ó. Até a segunda aula, tá? Mi, Lá, Ré, Lá, Mi. Combinado? Então, caprichem e façam bastante exercício. Não desistam, porque vocês vão conseguir, tá? E eu sei que depois vocês vão até me mandar vídeo das coisas que vocês estão fazendo em casa. Ó, primeiro a gente vai fazer o corpo do violão. Vamos ver se eu consigo fazer bem legal. Aqui no meio, onde sai o som, certo? Aí, esse é o corpo. Vocês estão conseguindo ver? Aí vem o braço. E a mão. Aí aqui, como se fosse atrás, tem os botões de afinar. Se chama craviola, isso aqui. Um. Dois. E aí, aqui, a partir dessa parte aqui, olha, vem as cordas que eu ensinei pra vocês, ó. Mi. Lá. Lá. Ré. Sol. Si. E mi, que é a última. Então, olha só, lembre-se sempre. Esse aqui é o corpo do violão. Cor. Po. Aqui é o braço do violão. Bra. Sol. E aqui é a mão do violão. Mão. 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 Nas divisórias que tem aqui, vem a primeira casa. 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 Segunda casa. Terceira casa. Quarta casa. Quinta casa. Sexta casa. Sétima casa. Oitava casa. Nona casa. E assim vai. Até lá. Tá? Então, cada divisão dessa daqui se chama casa. Ca... Tá vendo? Deixa eu aproximar pra vocês verem. Bem legal. Ó. Tinha Cris desenhando de ponta cabeça pra vocês, hein? Isso é exclusivo. Nossa. Agora que eu tô vendo bem de perto. Mas tá bom. É pra vocês entenderem. Corpo. Braço. Mão. Craviola. O... O... O buraco do violão por onde sai o som. Onde vocês tem que ficar com a mão pra tocar assim. Né? E aqui são as casas. Casas. Casa 1. Casa 2. Casa 3. Casa 4. E assim vai. Até lá adiante. Aqui são os botões onde a gente afina o violão. Aqui vocês evitem de ficar mexendo. Nem deixem as crianças mexerem. Porque se mexer aqui, desafina o violão todo, tá? Então tá bom. Lembrem-se de decorar os nomes das cordas... Das cordas do violão. Já já eu trago as cordas do violão pra vocês. Os nomes. Até já. Olá pessoal. Eu trouxe pra vocês agora o nome das cordas do violão. Então, a primeira. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Decoraram? Mais uma vez. Falem comigo, tá? Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Muito bem. E vocês viram que aqui estão as divisões do violão? Então a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. E assim vai. E etc. Até chegar lá quase no finalzinho do violão. Tá bom? Então isso aqui é como a gente vai representar o violão pra vocês poderem tocar. Quando vocês forem tocar, eu vou ensinar a colocar os dedos, os números, nesses locais. Então vocês já tem que se familiarizar. Essa aqui é a parte da craviola, da mão do violão e aqui do corpo do violão. Tá bom? Então façam esse desenho também, porque daí vai ajudar vocês a fixarem de várias maneiras. Não só ouvindo, fazendo, mas desenhando. Então desenhem o violão do jeito que tá aqui, com esse bracinho, com essa parte da mão do violão e a parte lá do corpo do violão. Lembrando de escrever também as notas, as cordas musicais do violão, o nome das cordas. Várias vezes, vocês não podem esquecer. Mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, la, ré, sol, si, mi. Combinado? Então esse é o final da nossa primeira aula. Eu quero que vocês memorizem tudo isso, então. Eu vou fazer uma recapitulação do que vocês têm que trazer prontinho pra mim pra segunda aula. Então, primeira coisa, o nome das cordas do violão. De cor. Mi, la, ré, sol, si, mi. Vocês têm que lembrar que na mão direita, vai ser colocado, os nomes dos dedos são P, I, M, A. Polegar, indicador, médio e anelar. Tá? Não pode esquecer. Na mão direita, já são os números. Esse aqui não conta porque ele vai ficar atrás do violão na hora de fazer as posições, de mudar as posições, então o polegar é zero. Então vai começar do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avisem seus amigos que sempre gostaram de violão e gostariam de aprender. Se você gostou da aula, coloca like lá na aula e compartilhe também esse vídeo porque eu acho que vai ajudar muita gente, né, aprender a tocar pra já colocar em prática. Porque logo, logo vocês já vão estar colocando em prática. É um violão bem prático pra professores, crianças, pais e avós. Tá bom? Um beijo então e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.